Já te convido pra chegar mais aqui pertinho da nossa cozinha que hoje tá arretada demais, com um sotaquinho gostoso do Pernambuco. Tô recebendo aqui a Janise, ela que é confeiteira de mão cheia e ela hoje vai ensinar pra gente uma receita que eu acho que é a receita que mais tem a cara dos pernambucanos. E do Nordeste também, né? Que é onde a gente passa, né? A gente vê o bolo pernambucano. É verdade, é um bolo de rolo. Ele é um patrimônio de Pernambuco, mas ele tá em tudo que é Nordeste aqui. No Piauí a gente já encontra muito, né? Quando você for, Bahia, Natal, João Pessoa, Ceará, a gente vê o bolo de rolo. Janise Vieira, pernambucana raiz, então a gente tá te dizendo que ela vai te ensinar a receita raiz. A gente aqui, você sabe, né? Que a gente conhece mais ele como rocumbole. Pois é. Não pode dizer isso na frente de um pernambucano. Olha aí, gente. Gente, pelo amor de Deus, chegar em Pernambuco, em Recife e dizer que quer um rocumbole. E ninguém sabe nem o que é, Janine. Não, eles vão matar vocês. Meu Deus, pois é. Já fica a dica, gente. Você não vai chegar a procurar errado, não. Isso. A gente tem uma diferença, né? Do rocumbole, que é muito conhecido, pra o bolo de rolo, né? O bolo de rolo, gente, ele tem a massa bem fininha. Já o rocumbole, ele tem uma massa mais grossa. Então, se você chegar a pedir um rocumbole, eles vão lhe dar um bolo diferente. Certo. Que é o bolo com a massa mais grossa. Peça um bolo de rolo. Aí a dica da Janine. Agora, assim, o nosso, quando a gente chama de rocumbole, pode ser tanto doce como salgado. O bolo de rolo só é doce? Pois é. Assim, com a pandemia, né? As confeiteiras lá em Pernambuco, elas lançaram algumas versões salgadas. Eu já tentei fazer, já experimentei, eu não gostei muito. Mas existe, sim, a versão salgada. E aí vai com o recheio de carne de charque, que lá a gente conhece muito, a carne de sol, o camarão, né? O franguinho também. Isso, o frango, tá? E assim, fica um gosto, como se fosse um pâté, um bolo salgado com um pâté. Fica muito bom pra servir como petisco, né? E até como biscoitinho também, fazendo biscoitinho, fica uma delícia. Olha a dica da Janine, viu, gente? Da Pernambucana Raiz. Não vá passar mergulha no Pernambuco, não, tá? Chega lá, procure o bolo de rolo original, tá bom? A gente ri muito, ri muito com isso, porque o pessoal fala o rocambole. Ah, não fala isso perto de um pernambucano, eu morro de rir. Mas eu acho que a gente, como vocês fazem questão de manter essa tradição, acho que a gente aqui também já tá acostumando, né? A gente já sabe ligar, já sabe diferenciar até. Que a gente, dá pra fechar lá no nosso bolo de rolo? Que aí a gente já percebe que realmente a massa é mais fininha. É assim, um trabalho mais delicado. Isso, mais manual mesmo, né? Artesanal, é aquela coisa, é assim, aquela receita afetiva. Cozinha afetiva. Lindo demais, olha que maravilha que é isso, gente. Delicioso. Mas ó, Janine, aqui a gente só não ensina receita, não. A gente não gosta de conversar, sabe? As histórias de vida, você tem uma energia maravilhosa. Obrigada. Na hora que você chegou, que ouviu o seu sotaque, a gente já acha tão gostoso, tão acolhedor. Então a gente quer saber um pouquinho da sua história. Você tava me contando que, na verdade, sua formação não tem nada a ver com confeitaria, né? Você é da área de saúde, você é enfermeira. Isso, sou enfermeira. E aí meu esposo passou no concurso aqui no Piauí e a gente foi, de imediato, fomos morar em Campo Maior. E aí, como eu não tava na área, não tava atuando na área, surgiu um desejo de uma amiga minha, grávida, querendo bolo de rolo. E aí eu disse, não, vamos fazer, eu faço pra você. Você nunca tinha feito antes? Eu fazia mais pra casa, pra gente. Ela já comia, porque assim, eu saio dando os pedacinhos, né, processual. Ela sempre comeu. E aí ela tava com vontade, amiga, eu quero. E nesse momento, eu tava até viajando, eu tava em Recife. E ela queria até que eu trouxesse de lá. Eu disse, olha, minha sogra, que a receita é da minha sogra, viu, gente? Então, assim, se a minha sogra tá doente, ela não vai poder fazer. Mas quando eu chegar aí, eu faço. E aí foi quando eu fiz o bolo pra ela e ela colocou no Instagram. E aí o pessoal em Campo Maior, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E aí foi que surgiu a Oxente Bolo de Rolo, que eu olhei pro meu esposo e eu fiz. E aí, vamos, vamos, vamos fazer o bolo de rolo, vamos embora fazer bolo de rolo. Mas você morava no interior do Piauí. Isso, em Campo Maior. Já há um tempo, né? Eu já moro aqui no Piauí já há sete anos. Certo, em Teresina. Em Teresina agora há um ano, desde janeiro nós estamos aqui. A gente sempre participa de feiras, principalmente das feiras do Sebrae. E a gente tem, tinha muito cliente através das feiras aqui em Teresina. E aí ele, ele surgiu, é uma oportunidade dele vir morar, vir trabalhar aqui, né? E aí ele falou assim, vamos todo mundo. Que maravilha, que história gostosa sua. Estamos aqui. Que bom, né? Com muito amor, agradeço a todos vocês piauienses, são todos acolhedores. Amo o Piauí, sou pernambucana. É o nosso nordeste, né? Faz o Piauí, tem também um lugar no coração. Que coisa boa, viu? Mas ó, é o seguinte, a gente vai ficar, a gente conversa aqui o programa inteiro, tá? A gente vai continuar sabendo a sua história. Inclusive, ó, a gente vai te dar a receita hoje do tradicional bolo de rolo, que é aquele com recheio de goiaba. Maravilha. Mas a Janise, tava me dizendo que também já começou a se adaptar às nossas tradições. Só não mudou o nome ainda do bolo de rolo. Mas assim, ó, ela conseguiu descobrir novos recheios, usando coisa que é muito abundante daqui da gente, do Piauí. Como o Buriti, não é isso? O Bacuri. O Bacuri, que faz o maior sucesso. O Bacuri, ele faz mais sucesso do que o bolo tradicional, que é o de goiabada. Olha que maravilha. Mas ó, vamos fazer o seguinte, coloca na telinha a nossa cartela dos ingredientes do nosso bolo de rolo raiz, viu? Esse aqui é aquele com goiabada mesmo. E a gente vai te explicar primeiro o que a gente precisa pra massa. Diz aí, Janise. O que a gente precisa da massa? Primeiro a gente vai bater o quê? Vamos bater o açúcar com a manteiga. Ok. O açúcar tem que ser esse refinado? Isso, aí a dúvida. Janise, o açúcar tem que ser sempre refinado? Não, pode ser o cristal. Só que o que acontece? Eu vou bater mais. Certo. Se eu quiser usar? Vai passar mais tempo. Se eu quiser usar o demerara? Pode usar. Pode usar também? Só que ele passa mais tempo. Por quê? Porque os grãos são maiores. A gente usa o açúcar refinado porque ele é uma massa que ela é batida rápida. Pronto. Certo? O demerara também vai dar uma tonalidade diferente na nossa massa? Ele pode ser que ele escureça um pouquinho só, né? Certo. Mas não é coisa que altere muito, não. Nem o gosto também ficou mesmo. Nem o gosto. Pronto. E aí, se eu não tiver açúcar refinado em casa, eu posso pegar o meu açúcar cristal e posso bater no liquidificador. Sim. E aí ele se torna um açúcar refinado. Para deixar mais fininho, né? E não tem tanto processo de industrialização ali, né? Fica mais, de certa forma, mais saudável. Bateu? Então, vamos lá. Repete. A gente vai bater primeiro. O açúcar com a manteiga. Está ali a quantidade na telinha, tá? Ah, você está usando quanto de açúcar? Eu estou usando 250 gramas de açúcar, 250 gramas de manteiga. Bati o açúcar com a manteiga, eu venho com 5 ovos. Pronto. Tudo junto, misturado? Claro, em cima. Primeiro eu bato os dois, um pouquinho, aí eu misturo, boto tudo junto. Vou colocando devagar, tá? Pronto. Depois que coloquei, venho com a farinha de trigo. Pronto. Bati. Essa é a nossa receita. Essa farinha é com fermento ou sem fermento? Sem fermento. Não precisa do fermento. Não precisa de fermento. Que o bolo não precisa inchar. Justa a minha ideia é que ele fique bem fininho. E uma massa o quê? Ela bem fininha, sem que seja estufada, né? Porque o fermento faz com o quê? Que uma massa fique fofinha. É verdade. Ela é uma massa mais densa. Tá certo. E aí, pra gente fazer o... Você queria falar mais alguma coisa, Juníssia? Não, só isso aqui. Bateu. No liquidificador mesmo? Não, é na batedeira, tá, gente? Gente, posso... Se eu não tiver planetária, posso usar a manual, pode também, tá? Mas é tudo numa batedeira. Pronto. Aí depois a gente vai dar a textura da massa. Isso. E o toque final a gente coloca o nosso recheio. Esse recheio que você tá usando é a goiaba, mas como é que você faz a goiabada? Veja só. A goiabada, eu pego ela e derreto. Mas já existe no supermercado a própria goiabada já, e assim, pastazinha mesmo, tá? Não precisa nem você derreter. Então, mas essa que você usa é daquela da latinha? Isso. Aquela mesmo, então a gente já não vai dizer... É, e eu derreto. Você derrete como? É só colocar ela no fogo ou você acrescenta água? Bota isso, bota um pouquinho de água. Leite não? Não, só isso. Só água, né? Todo bolo, todo meu bolo, ele é totalmente artesanal. O de doce de leite, ele é feito com a lata de leite condensado, né? Aquela lata cozida na panela de pressão. O de bacuri é feito com a geleia da língua do bacuri. Então, ele é feito tudo, é tudo artesanal. Tá certo o processo. Delícia. Ó, as quantidades que a gente botou, que a gente tá usando aqui, vai dar um bolo daquele tamanho ali que a gente tá vendo? Isso, vai dar um bolo de um quilo. Ah, que bacana. Então, é bem servido também a receita. E ele dá mais ou menos pra 25 pessoas. Tá, outra coisa, fica mais ou menos quanto tempo no fogo depois que você monta? A massa, ela é uma massa bem fina, né? Sim. Então, ele assa mais ou menos de 6 a 8 minutos, dependendo do forno. Nossa, super rápido, gente. Rapidinho. Pra um forno convencional, né? Pra um forno elétrico ou... O forninho. Isso aí, já o tempo, você tem que conhecer. Ele já diminui, porque eles são até a temperatura, até mais quente. Mas olha, Janice, é uma receita super prática, super rápida. Você consegue fazer já pra sua suprimesa de hoje. Sim. Porque também os ingredientes são super acessíveis. Açúcar, manteiga, ovos, a farinha de trigo e pronto. E a goiabada no recheio, bem delícia, rápido de fazer. E ó, maravilha, viu? E fica uma delícia. Delícia demais. Você pode, como a gente diz sempre, literalmente, colocar a mão na massa. Daqui a pouquinho a gente volta aqui. Não tenho a goiabada, tenho o doce de leite. Vou fazer um brigadeiro de ninho, vou fazer um recheio de ninho. Tenho o leite de ninho em casa. Então você pode se aventurar no recheio. Um doce de leite. Nossa, que gostoso. Pois ó, vai aí. A gente fica voltando aqui várias vezes. Aí depois você vai me contar como foi essa história de você criar outros recheios. Porque eu sei que vocês têm a tradição de vocês, mas tem a hora que tem que se adaptar também, né? Pois daqui a pouquinho eu volto aqui. Tá bom. Aí você vai me explicar como é que a gente faz pra botar o bacuri. Qual é a outra que você falou? De buriti também. Ixi, gente, que delícia. Já pensou a gente experimentar um bolo de rolo de buriti? Hum, fiquei com vontade agora. Como é que tá a nossa cozinha maravilhosa com o nosso bolo de rolo do Pernambuco raiz, né? E ela já preparou aqui a massa e a gente fez questão de dar uma passadinha pra quem tá aí em casa ver qual é o ponto da nossa massa, né? A gente te explicou, é super simples de fazer. Mostra aí, Janice, pra gente. Olha aqui, olha como ficou. Batemos todos os ingredientes. E ela fica nesta textura. O que é que a gente faz em seguida, Sheila? A gente vai colocar na nossa forma untada, tá? Tá certo. O ideal é a forma desse formato pra gente poder fazer o rolinho, né? Muita gente pergunta se a gente encontra ela aqui no Piauí. Infelizmente não, tá? Ou você pede pela internet ou você manda alguém lá de Pernambuco trazer uma forma de bolo de rolo. Pronto. E a gente vai alisar ela pra ficar bem fininha. Você vê que não é muita massa que a gente coloca. Exatamente isso. A gente pensa até que não vai dar pra cobrir todo o fundo da forma, né? Cobre sim, tá? Cobre porque a massa também, ela é bem, né? Bem formida, vamos dizer assim. Fez esse processo. Bem feita. Deixa eu fazer bem rapidinho aqui pra me poder mostrar pra vocês o nosso processo depois que ela vai pro forno. Pronto. Terminou esse processo aqui, a gente já leva ela pro forno. Ele alto tá, o mais alto que puder, 250 se for, né? Se a gente usar aquela forma que a gente encontra aqui de bolo quadrado, ela não dá mesmo, é feita? Muita gente, muita gente faz e forma naquela... Aí você tem que botar... Que é mais funda ela, né? Tem que botar a quantidade... Essa quantidade que eu coloquei, pouca. Certo. E alisa. É um pouquinho mais difícil? É. E aí, terminou esse processo, a gente leva ele pro forno. Pronto. Já lá, ele já é pré-aquecido, né? E a gente vem com ele já prontinho. Certo. Aqui é a massa como vai ficar depois de... Você disse que no forno tradicional, seis a oito minutos. Isso, minutos. Aqui a gente usou no forninho um pouquinho mais de tempo. Isso. Mas ó, ó o ponto que fica. Olha o ponto que fica. Certo? Aí vai no olhômetro ou ainda serve a regrinha de botar o palitinho ou pra essa massa não serve? É no olhômetro mesmo, tá, gente? É no olhômetro, tá, gente? Toquei nela e não fez a... Não afundou? Não afundou, tá pronta, tá? E a gente pode também pegar a pontinha, né? Levantar um pouquinho. Isso. Pra saber... Olha como é que fica. Não quebra, tá? É um tapetinho, né? Você fez, foi arrasada. E aí, viu, Janice? E agora é só a gente colocar o recheio. Isso. Pode fazer pra gente dar uma olhada. Você também já explicou que é aquela goiabada tradicional que você derrete com um pouquinho de água. Isso. Ela fica assim, ó, bem pastosinha. Tá cheiroso demais. Na hora que coloca aí a goiabada, a gente sente também o cheirinho da massa, super gostoso. E aí, ó, como ela sugeriu, o tradicional é esse recheio de goiabada, né? Mas a gente pode fazer as nossas adaptações. Ela prometeu já que vai voltar pra fazer um aqui pra gente usando o buriti, né? O buriti? Posso fazer o buriti, o bacuri, né? O que vocês quiserem eu trago aqui que a gente faz, a gente dá a receita. O pessoal aí de casa fazer pra sobremesa. Tá certo. E quem sabe também vender, né? A gente tem também muita gente assistindo que já trabalha nessa parte também de confeitaria, né? Que cheiroso, viu? Tá certo, Janice. Essa massa é uma massa tradicional, ela é feita com manteiga. Eu posso usar a margarina, pode, porque pra ficar um custo mais barato. Pode sim, pode usar a margarina, tá? Delícia, viu? Depois é só fazer o rolinho, né? Isso, vamos fazer o rolinho agora. Vamos fazer, deixa eu só mostrar rapidinho. Mostrar rapidinho o rolinho pra vocês, gente. Porque é o principal, que fica lindo, ó. É juntinho, né? Juntinho, certo? Começa assim, ó, devagarinho. E aí eu digo, ó, vai enrolando. Com jeitinho, com jeitinho. Massa, puxa massa, olha, gente. Pronto, olha que maravilha. E aí vai dando o formato do nosso rolinho. Do nosso bolo de rolo. Então é cuidado nessa hora pra não ficar quebrando, né, Janice? Que maravilha, ó. Vou deixar... Ai, gente, que delícia. Vou deixar ela fazendo aí, ó, rapidinho. A gente vai ver, né, como é que fica. Daqui a pouco eu volto, Janice. Já tá finalizando o nosso bolo de rolo com recheio de goiaba, que é o raiz. Delícia de receita, viu? Achei super fácil, super prático. Os ingredientes super acessíveis. Mas, ó, vamos provar a nossa delícia de hoje. O nosso bolo de rolo raiz do Pernambuco. Maravilhoso. Janice, arrasou. E é o seguinte. Você que tá aí em casa já sabe que a gente aqui, ó, se delicia com trilha sonora. Então, enquanto a gente prova, a Alisson McLaren arrasa de lá e a gente come daqui, tá? Na volta a gente conta o resultado. Até já. Vamos lá? Simbora, menino. Mas deixa pra mim um pedacinho também, né? Tá bonito. E como que eu sou o príncipe encantado e no conto de fadas que tu foi fazer, então não vem dizer. Eu acho que a nossa comunicação falhou e eu falava, toma, e tu escutava a mão. Era gostoso, mas você se emocionou.